Rutilo em cristais aciculares. Estamos trabalhando com a objetiva de aumento máximo de 40 vezes e usando ao máximo o zoom da máquina. Na imagem a nicóis descruzados, temos cristais vermelhos aciculares de rutilo junto ao cruzamento dos fios do retículo, na diagonal. Podemos ver num primeiro momento a cor vermelha intensa que esses cristais apresentam, o que é uma cor característica para o rutilo. Pode apresentar cores amarelo marrons também, mas cor vermelha é uma cor possível. O pleucruísmo pela literatura é fraco, mas nós podemos ver aqui ao giro da platina que não dá para ver muita coisa porque os cristais são muito estreitos e além disso com esse aumento que estou usando e esse zoom é muito fácil desfocar e deslocar a imagem. A clivagem do rutilo, 110 perfeita e 100 moderada, não é possível observar nesses cristais aciculares. O hábito que ele apresenta aqui, acicular, é muito característico. Quero lembrar que o rutilo forma o quartzo rutilado, que são quartzos com inclusões de agulhas de rutilo, então hábito muito característico. Anicóis cruzados, eu tenho essa imagem aqui. Na imagem temos quartzos em grãos mais ou menos do mesmo tamanho e com cores de interferência entre branco e cinza escuro. Temos argilo minerais, aqui nessa rocha tem turmalina também. E podemos ver agora que essa cor vermelha intensa do rutilo continua a nicóis cruzados. Ela mascara as cores de interferência que o rutilo tem, que aliás são cores muito fortes, extremas, vai a 0,3 de birefringência. A extinção é uma coisa importante, eu vou deixar esse cristal grande, esse acicular grande na vertical e nós podemos ver que ele extingue quando está na vertical. Então extinção paralela no cristal de rutilo, como temos que esperar dele, já que cristaliza no sistema tetragonal. Sinal de elongação, aqui não é possível fazer, porque a cor do rutilo é muito forte. Eu fiz o teste antes, não dá para ver diferença nenhuma. A cor intensa própria do rutilo mascara as cores de adição de retardo e subtração de retardo, que deveriam, então, definir o sinal de elongação. Máclas ele não apresenta aqui, zonação não é típica de rutilo. E a luz convergente, o caráter uniaxial positivo, mas num cristal tão fino e tão pequeno, é impossível de fazer isso. Então temos aqui um rutilo com hábito acicular, muito típico desse mineral. A cor vermelha, o relevo alto e a extinção paralela, que são diagnósticos para esse mineral.